Música 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 Oi tio Oi Vamos entrar de novo Música Oi tio Oi Música 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 Bem, estamos no meio de uma experiência nova Um filme ao vivo Uma filminha ao vivo Gostei da experiência Quando a gente apresentou todos os personagens Para o Mauricio, foi um dia muito emocionante E ele olhava Os atores e via os personagens Dele, quando ele olhou o Gabriel Que faz o Cascão, por exemplo, nunca vamos esquecer A frase dele, ele falou assim, nossa quando eu queria o Cascão Tinha exatamente essa imagem na minha cabeça Depois da emoção vai O sonho, o que que dá pra fazer Mais, o céu é o limite Tchau tchau Música